Eu me acabava no seu corpo, ela gritava, vai, love, mon amour Era a mistura de línguas na cama, eu amei a boca, te ama, te ama Vai, love, mon amour Olha o menino, saindo na frente, aí mais uma vez E a Luiz, morada nova, Ceará, para Renatinho Luiz, chefe de São Ramelos Tudo em som, tudo em som, tudo em som, tudo em som, tudo em som Eu apaginei com uma gringa, essa menina era a coisa mais linda Na minha cama, ela deu show, e todo dia era uma surra de língua Ela foi embora e eu fiquei sem minha gringa Eu me acabava no seu corpo, ela gritava, vai, love, mon amour Era a mistura de línguas na cama, eu amei a boca, te ama, te ama Eu me acabava no seu corpo, ela gritava, love, mon amour Era a mistura de línguas na cama, eu amei a boca, te ama, te ama Vai, love, mon amour Me apaixonei por uma gringa, essa menina era a coisa mais linda Na minha cama, ela deu show, e todo dia era uma surra de língua Ela foi embora e eu fiquei sem minha gringa Eu me acabava no seu corpo, ela gritava, love, mon amour Era a mistura de línguas na cama, eu amei a boca, te ama, te ama Eu me acabava no seu corpo, ela gritava, love, mon amour Era a mistura de línguas na cama, eu amei a boca, te ama, te ama Vai, love, mon amour Para a Baxi, repugna a ação, meu parceiro forte Queijaria, certa média, para o Palmin Paraíba do Ramal, meu irmão Opa, Rosa, é a dois Para a Matheus, a Guiá, Parada Whiper, Morada Nova, Ceará Para a Carlinhos, Braga, Barada e Mamute Adeus, despedimento Adeus, despedimento